Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Como vocês estão? Alimentados aí, nutridos por essa série de devocionais Gotas no Deserto? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, queremos compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu quero aqui fazer um convite muito especial, você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva hoje, ative o sininho das notificações. E a todos vocês que têm sido abençoados por essa série de mensagens devocionais, que também curtam, comentem, compartilhem com seus contatos amigos e familiares. Vamos expandir aí o reino de Deus nessa terra tão escura e carente da luz das Escrituras Sagradas. O texto que trago para a nossa reflexão hoje está em Isaías 26, verso de número 9, que diz o seguinte. Esse texto é um convite à sabedoria, um convite a nós entendermos o que o tempo nos comunica. O tempo descrito nesse texto é um tempo de juízos de Deus sobre a terra, ou seja, de dificuldades, de sofrimento, de catástrofes, de coisas que trazem dor ao coração do homem, crises. Tudo isso Deus permite com o objetivo descrito aqui no texto de forma clara, que é fazer com que essas pessoas que provam dessas adversidades, desses juízos de Deus, aprendam justiça. E o que é justiça? Justiça é um correto posicionamento perante Deus. É isso que Deus quer fazer, tirar o homem da sua posição incorreta e trazê-lo para uma posição correta. E muitas vezes, infelizmente, a voz de Deus só é ouvida pelo ser humano quando o ser humano está em profunda dificuldade, adversidade e sofrimento. Tanto é que um dos locais onde Deus mais se comunica de maneira livre com o ser humano são nos leitos de UTI, onde não há barreiras mais, onde ali o homem consegue, então, ouvir a Deus sem as concorrências que antes o seu coração apresentava. Aqui, Isaías nos mostra como nós devemos reagir perante os tempos difíceis, os tempos de juízo de Deus, como a gente já tem percebido hoje sobre a terra. Isaías, ele anseia pelo Senhor, a alma dele suspira por Deus e o espírito dele que fala do seu interior, a alma, o espírito fala do coração, do interior do profeta. Então, ele está falando aqui que ele anseia pelo Senhor e ele procura, ele busca o Senhor de forma diligente, de forma incansável. É essa a postura que Deus quer ver em nós em tempos onde ele quer nos ensinar sobre justiça. Quanto mais nós ansiamos e procuramos a Deus, mais nós nos tornamos aptos para nos colocar de maneira correta perante Ele. Porque se eu anseio e se eu busco, se eu procuro, é porque eu estou querendo achar. E aqueles que fazem isso de maneira sincera, certamente encontrarão o caminho, a verdade e a vida e trilharão sobre as veredas da justiça por amor sincero ao nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe com essa mensagem e que você possa ter um ótimo dia na presença do Senhor. Até a próxima devocional. Legenda Adriana Zanotto